E aí minha galera Boa tarde galera Como é que vocês estão aí Todo mundo bom Beleza então Galera nós estamos indo aqui Na Barra do Corda Hoje são dois, aliás três Três de outubro De dois mil e vinte e dois Nós estamos indo bem aqui no Na Barra do Corda E vamos passando aqui no No Barro Branco Vamos passando aqui no Barro Branco Aí eu posto o Barro Branco Barro Branco aqui já é aqui pertinho Zimbabá Vamos já lá Barro Branco Barro Branco Barro Branco Barro Branco Barro Branco Tudo seco que está danado Fardinha que deu uma chuva Seco demais Seco demais Aqui em Turon É demais Também Barro Branco E agora nós vamos chegar bem aqui no centro do ramo Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai É o centro do ramo É o centro do ramo Até o vento Até o vento que vem na gente é mesmo que fogo Essa foi a dançada Veja Agora Várias Passamos o centro do ramo Agora é só chegar ali na Na 226 ali Mas eu já estou com uma sede danada Aqui dentro desse capacete Uma sede doida E aí E aí E aí Esse aqui Eu acho que ele está Amorando estrada Aquele cano bem de cima dele ali Ele joga água naquela Lâmina de ferro ali Sai espalhando na estrada pra cá Pra trás A água É, e ele saiu pra gente passar E agora nós vamos Subir o chapadão Vem aqui Chapada das torres Eita Que pintura danada É porque nós vamos botando pra andar Tá uma pintura dessa O vento quente desse jeito Se fosse devagarzinho Eita Dá pra passar um dia todo Viajando A temperatura dessa Quando é de tarde Ele está Bem enfadado Viu Ainda bem Quando eu Quando eu viajo Já é em dezembro Aí tem muita nuvem Porque já é época de inverno Aí tem muita nuvem Aqui é com lá uma chuva Aí o tempo está mais frio Mas se fosse numa temperatura Dessa aqui Era ruim demais O dia todinho rodando E aí E aí estamos chegando aqui na Na 226 Agora nós vamos para a esquerda aqui E no rumo de baixo Aí eu estou com a sede danada Deixar para mim beber só lá embaixo E aí 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 O loteamento aí Quando ser daqui um dia Está todo cheio de casa É sombra Agora uma sombra dessa aqui É bom demais Até o motor da moto Sente a sombra E aí E aí E aí E aí E o trânsito aqui na 226 Está pesado É forte mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na rio Amazonas aqui. Tchau, tchau. É o caminhão bicaçamba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.